A sessão extraordinária teve como objetivo principal a leitura do relatório final que investiga os vereadores Tiago Santos e Wagner Lucas por corrupção. A CPI, composta pelos vereadores Leandro Bragato, presidente da CPI, José Luiz Vial, relator, Tiago Rocha, membro e os suplentes Adelino Pinafo Jr. e Levi Alves Pinheiro, iniciou a investigação em março deste ano após a aprovação da justiça que acatou o pedido do Ministério Público do Espírito Santo, que decidiu afastar os vereadores acusados. O relator da CPI, o vereador José Luiz Vial, fez a leitura do relatório e informou que as investigações esclarecem a possibilidade de irregularidades por parte dos investigados. Após a sessão, ele falou que espera agora que os fatos foram elucidados. Olha, a gente estava ansioso para essa leitura, foi mais de três meses nessa CPI, então assim, agindo com muita ética, com muita clareza e franqueza nos fatos. E o que a gente espera é que após a conclusão hoje que aconteceu, que ficou evidenciado por provas, por testemunhas, por todos os depoimentos que teve ao longo do caso, de que realmente houve, principalmente corrupção passiva, onde você nem precisa receber, basta você solicitar que você já incide na corrupção. Então o que a gente espera é o quê? É que já tem uma ação penal no Ministério Público, mas que os vereadores se conscientizem que façam uma opção para uma nova política e que dê seguimento, que o trabalho da CPI termina aí, que a CPI é de investigativa. Agora, a partir, é um ato administrativo que seria, então, talvez a criação de uma comissão de cassação. Então a gente espera que isso não fique e não seja, como diz o popular, termine em pizza. A gente quer que realmente tenha uma ilustração total disso. Leandro Bragato, presidente da comissão, que destacou para a população que as investigações eram necessárias para que a Câmara Municipal de São Gabriel voltasse a ter credibilidade com a sociedade, também falou o que espera com a finalização do relatório. Acabamos a sessão agora muito extensa, muito bem esclarecidas, conforme as 52 páginas lidas. A gente espera, junto com a população, que foram esclarecidas todas as dúvidas desses fatos aí, das denúncias que foram feitas a partir de áudios, de todas as indagações feitas, desde as investigações de ouvidos, todos os vereadores, as testemunhas. A gente espera que seja feita a partir do relatório final, que foi sugestão da cassação desses vereadores. Então, assim, a CPI investigou e sugeriu, a partir de todos os fatos vindos aqui das denúncias, sugeriu a cassação dos vereadores. Então, agora, vai uma outra parte que vai ser discutida nas próximas sessões, junto com os vereadores, até a votação final dessa cassação ou não. Então, a gente espera que seja feita a justiça, dentro da ética, e todos os vereadores façam parte, integrante, junto com a população, e também agradecer a todas as entidades aí que estão, junto com a população, representando a vontade do povo.